Cavalheiros, aqui é o mendigo, a gente está jogando Infernax e aconteceu de novo. O que aconteceu de novo? Aconteceu aquele glitch de novo? Não, eu dormi, fui tirar mais um cochilo e acordei alguns dias depois sem saber o que está acontecendo. Deixa eu lembrar o que estava acontecendo. Eu lembro que deu erro, né, e eu tive que refazer essa dungeon todinha. Aí eu refiz, salvei e fui tirar um cochilo, um merecido cochilo, um cochilo de descanso. E, né, me perdi, agora eu sei quando é que vai, não. Mentira, eu sei, eu sei que a gente já fez a quest principal, né? Aí, ok, vamos lá voltar para dar os ovos. A quest principal de banir os cinco bichos, né, quebrar aquelas cinco orbes lá, matar os cinco demônios supremos que trancavam aquela porta, a gente já fez isso. Agora falta só o restinho. Teve uma quest no começo do jogo que você pega bem aqui com essa madame, que foi o que eu fiz, né? Eu disse, isso é coisa de fim de jogo. O fim de jogo chegou. Pronto, vamos lá. Por favor, senhor, ajude meu marido. Ele está na casa ao lado de fora, no subsolo. Ele vem agindo desta forma desde que voltou do Pico de Galho. Vamos lá. A gente acaba de voltar do Pico de Galho. Eu sei nem falar Cadianto, meu velho. Não sei se é Cadianto, mas Pico de Galho, eu sei. Eu sei falar e é Pico de Galho agora. Aí, por outra, a gente tem esse Z aqui, né? Você tentar falar com ele... É o Homem Desfalecido. Cadianto, minha alma, escuridão, me ajude pra esse chocato controle jogar. Aí, pronto. Aí você tem que ir lá pra aquele dungeon que a gente fez. Você pega essa magia de purificar lá, né? Aí tem uma moça em alguma cidade que ela fala que... A luz purifica a alma e o fogo a condena. Aí a gente arranjou a magia de purificar a alma do cidadão e vamos fazer isso. A dica dela é essa, né? O que houve? Ah, obrigado por me salvar, meu senhor. Por favor, pegue isto. Preciso voltar a minha esposa agora. Pronto, salvamos mais um. E ainda ganhamos um frasco. Oh, yeah. Outra coisa que a gente vai ver agora. Estamos bem perto do final mesmo. Acaba já, já. Mas vamos ver umas coisinhas antes de acabar. A gente vai... Deixa eu ver... Estamos bem ali, né? Estamos bem ali, pegar mais poção. Só pra garantir que o chefe não é... Não é brincadeira, né? Deixa eu ver se eu não tenho mais nenhuma missão aceita aqui. Tudo completo. Pronto. Belíssimo. Sentindo nostalgia pelo comecinho do jogo, né? Onde é quatro chibatadas pra matar um zumbi. Macetada. Chibatada é castorane. Quatro macetadas pra matar um zumbi. Esse esqueleto aqui é... Caso com chefe pro cara, né? Agora você só chega aqui e chapuleta o bicho. Ele cai duro. Ele não cai nada. Ele se despedaça. Ah, vamos comprar o elixir ali. Dá uma olhada direitinha no inventário. Só pra ter certeza. Saudades do medinho que eu tinha do bichinho aí, rapaz. Eu morri de medo. Aumentava quatro porradas e matava de duas. Agora ele não... Se ficar trancado com ele, ele não mata o cara. Opa, não. Essa não. A gente quer daqui. A gente quer da boa aqui. Dinheiro nem precisa mais. Olha lá. Cinquinhinha. Só a repressada é dinheiro pra comprar isso, né? Eu acho que ele já comprou tudo. Pronto. Vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente tem. Temos as três... As três massas. Dá pra equipar. No momento que quiser, você pode voltar pra primeira, né? E tá com saudade de bater nos inimigos o dia todo pra poder matar. Ainda dá pra fazer isso, mas não vamos não. Vamos ficar com nossa massa mágica. Que é a terceira. Tá faltando uma massa, né? Mas ela é extremamente secreta. É aquele negócio segredo supremo de jogo que eu vou ensinar, mas não agora. A gente vai zerar antes de ver isso pra você ver como é secreto, né? Tem que zerar o jogo antes de ver. E isso aqui que é o secreto. É segredo, mas segredo ainda que nem o jogo quer dizer o que é. Aí faltam dois... Faltam dois níveis ali na vida e na mana, né? Ficar no nível 7, que é o máximo. A habilidade da gente já tem tudo. Magia. Já temos todas as magias. O escudo e o escudo do bem, né? Aí a magia de cura, que é uma magia do bem. O trovão. Acelerar o tempo, o teletransporte, o jubileu do bem e a luz sagrada. É tudo afiliamento do bom, do bem. A gente fez o bem sem ver a quem. Só queria o dinheiro. Me dê, meu bem. Vamos embora. Querida, a gente vai aqui. O que é que eu tenho que mostrar ainda? Pega uma poção, 5 elixir. Não falta nada, a gente vai para o final, é? Vamos não. A gente vai aqui primeiro, porque eu deixei uma coisa para trás. Bem aqui, eu acho. É uma enrolação. Se você quiser pular o vídeo aí uns 5 minutos, porque não é necessário não, mas eu quero mostrar isso aqui. Que eu deixei para trás. Vamos voltar aqui para o primeiro dungeon. É um daqueles easter eggs. Eu não sei se dá conquista, vamos ver agora. Mas eu deixei para trás. Ah, está faltando os níveis ali também. É bom que pega uma experiênciazinha, né? 10 em 10. É melhor nós ir roubar no outro jogo. O negócio é lembrar onde é. Eu vou ter que navegar isso aqui tudo, eu acho que é do outro lado. Eu sei que é nesse, velho. Deixa eu ver o outro lado primeiro, velho. Achei para trás, eu estava provavelmente falando besteira e esqueci de mostrar o negócio. Não gosto de brincar em dungeon, porque o negócio é sério. Acho que é aqui mesmo. Pronto, acho que é aqui. Isso. Olha lá. Comer. Frango de parede. Tudo que eu precisava. Estamos aí passando mal, vomitando e vomitando. As coisas que eu estou vendo, tá vendo? O tornado matou e o frango deu-lhe aí uma boa de uma desentaria. Vamos embora para não morrer de caganeire. Mas olha lá, a estrega que faltou mostrar, velho. Mas não, não dá conquista não, pelo jeito, né? Vamos embora. Completamente necessário para completar o jogo, né? Oxê. Ficar faltando o frango de parede. Sem onda que ia ficar faltando. Vamos embora mesmo. Agora sim podemos zerar, eu acho. Vamos lá. Tem um monte de buraco no mapa, coisa feia. Mas como eu falei, o buraco no mapa não influencia em nada, porque não dá porcentagem nem nada. Tem lugar que nem dá para passar, eu falo nisso. Depende de como você estiver jogando. A represa. A gente não vai quebrar a represa, porque a gente fez o bem aí, né? Vamos lá. Tem o trabalho que deu para quebrar esses cinco chibatas. As cinco orbs. Os cinco breguestos. Olha, olha, presta atenção nesse cão, velho, que ele vai perdendo a influência no mundo aí. A silhueta do satanás. Tanto de espíritos malignos. A merda é esta porra. Vamos entrar já já, vamos salvar antes. E vamos aprimorar, deixa eu ver se dá para pegar tudo. Se não der para pegar tudo. Ah não, tem 18 mil. Está faltando o restinho ainda. Pelo menos a vida. E vamos salvar. A última rezinha aqui. Presta e suprime a torta batalha. Pois é, cavalheiros. Foi uma longa jornada que vai acabar agora, hein? Vamos nos resolver com o El Capiroto. E para o cão, por que é que eu tenho? A maçã funcionou com o diabo até agora. Ele vai tomar ali uma macetada igual o resto dos cão. Não importa o tamanho. É aquele escutista, velho. Os ciganos, né? A gente descobriu como é cigano, é escutista. E chega perto dessa raça de... Que cretino. A portinha do chefe vai trancar, não? Olha lá, o cão. Mas observe bem esse bicho, cara. Olha esse diabo feio. O cara não quer baixar, não, né? O tanto desse bicho, desse sagrado que ele tomou. Ele sabe que o ataque mais forte que o satanás tem do lado dele é o teto caindo em cima de você. Ele fica derrubando o teto no jão. Essa magia é muito forte, cara. Mas ela custa tanta, mano. Banhei bonita, hein? Deixa eu engolir um negocinho aqui. Pronto. Tem que ter mandado um jubileu nesse otário também, né? Cara! Só final, bora! Isso, caralho! Eu arranquei a cabeça desse bosta! É raro, é? Ninguém é zara, não? Chamas do Armageddon derrota o Belphegore. Pai da destruição, fatality! Agora quem tomou fatality com o Sheffield. Seu merdinha! Vamos ver o nosso merecido final. Embora seu inimigo tenha sido derrotado, Igor estava quase morto. Verdado. Chegamos aí com um paletim de HP, hein? Seus ferimentos eram muito graves. Seu destino estava selado. O povo de Uppel, entristecido pela perda, se uniu para celebrar o sacrifício de Igor. Porém, em algum lugar, o mal ainda aguarda na escuridão. Olha só. Olha só os olhos do capeta. Está no modo sábio. Teve tanta referência de Naruto, né? Um bom dia para morrer. Passa o final do bem. Mas pô, que final mais ou menos, hein, cara? Mas é o seguinte, né? Tem muito, tem finais múltiplos. Esse é o final bom do bem, mas tem um final melhor do bem. Vocês estão entendendo? Como a gente fez o bem a todo mundo, aí morreu lá no... Nesse chefe, né? Ainda tem o que fazer. Você ainda pode, né? Ainda vou mostrar. Deixa eu mostrar. Vamos esperar os créditos aí. Os merecidos trabalhadores. Vamos mostrar umas coisinhas que a gente ganha quando finaliza. Tchau. 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 Vamos ver como é que tá a coleção aqui. Olha só o tanto que tá faltando ainda, hein. Aqui a gente zerou e tá faltando tanta coisa, né? Vamos ver um detalhezinho bem legal aqui. Demônios superiores. Eles são aqueles chefes lá, né? Demônios anciões. E olha lá, você tá vendo? O último chefe, o Belfegor, né? Ele é um demônio ancião, mas eu virei na página. Ainda tem mais dois. Mais dois demônios anciões. Eu superior o bicho aí, né? Até a página 50. Mas que mistério, esse tá faltando o último chefe ainda. Ele não era o último chefe de verdade, né? Vamos ver o que a gente vê no Itaú do Inferno Power. O Necronomicon. O livro é famoso por conta de registro de um homem que muitos chamam de insano. Alguns acreditam que ele de fato recebeu conhecimento contigo no livro Vida de Forças Obscuras. Acreditava ser de que ele estivesse perdido para sempre. Ninguém sabe como ele foi para nas mãos de Robert. Aí falando sobre a cidade, né? Aquela lá. E um negocinho ali. E aí, Itpex? É, meu diabo queima. Talvez seja melhor deixar algumas coisas em paz. Apanhadores fantásticos. Acho que eram os caras que pagaram, né? No Kickstarter para ter um negocinho a mais. Um crédito a mais no jogo. E tem aquele código ali. Mas e o que o cara faz com aquilo, né? Deixa eu mostrar uma coisa que eu não mostrei. Intencionalmente. Vamos continuar a nossa jornada. Ficou salvo depois que a gente matou aquele bicho, ó. A porta está aí aberta e o Coroto sumiu dali, hein? Vamos lá. Uma coisa que eu tenho para mostrar. Ainda tem lugar para ir. É bem para... Gabriel. É, tem que ir lá de pé. Não tem lugar perto, não. Na verdade, isso aqui é mais perto. Minha curso. Mais perto de lá. Rapaz. É, tem que ir lá de pé. Desarmado. Canalias. Olha lá o Luzo morto aí ainda. Opa, era para cá. Aqui para baixo a gente já viu. Foi aqui que eu não vi ainda. Pronto. Bem aqui no finalzinho do mapa. Para a direita temos aí o Mausoléu de Becker. São os Becker do jogo, né? O Mausoléu de Becker. Foi boa essa daí. Gostei. A gente vem bem para cá. Tem um tomo sagrado. Isso aí mesmo. É o tal do Game Wizard. Quem conhece o Game Genie? Aí tem o... Sinta o poder. A gente pode inserir código que a gente ganha. Toda vez que você zera num final diferente, você ganha um código novo para aí. Vamos colocar o que a gente botou. É, o que a gente tem. Biblioteca que eu nem lembro qual é. O T-I-T-P-E-X. Que negócio... Como é que eu vou escrever isso? T-I-T-P-E-X. T-I-T-P-E-X. Vamos ver se não é uma apelação muito grande que a gente ganha aqui. Oh yeah. Olha lá. Ganhamos um Jetpack. Pode desativar e desativar. Está no jogo é para usar. Acabamos de ganhar. Entende que não seja invencibilidade, alguma coisa assim. A gente pode dar uma voadazinha. Estava sentindo falta de dois pulos, hein? Ganhamos um Jetpackzinho aí. Mó da hora. Pronto, cavalheiros. Por que a gente fez isso aqui? Porque o resto da nossa jornada continua no próximo vídeo. Ainda tem um final muito bom para fazer. E vai demorar um pouquinho ele. Eu quero que ele fique dedicado num vídeo só, né? Ainda tem algumas coisas para fazer. Eu vou fazer tudo nele. Muito obrigado vocês que viram até aqui. Esse é o final do mal. O final do mal não. O final bom, mais ou menos. Vamos lá. Eu vou só... Já podia teleportar para lá, né? Onde é que eu vou? Se tá faltando um monte de coisa para fazer para cá, eu vou deixar a salve bem aqui. Para eu lembrar que é aqui. O Game Wizard ativou aqui agora. Talvez quando você quiser mexer nesses códigos. Desativar, ativar. Eu vou ficar com o Jetpack ativado, eu tô achando. Não é? Acho que eu vou, vai. Não é muita apelação não. Acabamos de zerar, é meu. Tá, não jogar para usar? Pô, peguei o código aí. Na raça? Não foi não? Xiii, mindi. Bora. Eu mereço. Vamos usar para o próximo final aí? Ou não? Pô, não sei. Eu vou decidir depois. Mas por enquanto, tá zerado no final ruim. A gente continua para salvar no melhor final ainda no próximo vídeo. Obrigado por assistir, cavalheiros. Me desculpem a vergonha alheia. Esse foi o... O veragem do mendigo. E eu só digo... E... E... Música